Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hanna fez várias postagens em seu Twitter após o evento que reuniu alguns ex-BBBs e a entrevista de Alan com Carol. Sabemos que ele pediu desculpa a Carol na ocasião. Veja as postagens de Hanna. É bizarro uma pessoa que era especial para mim num nível absurdo, hoje ser minha maior quebra de expectativa, decepção. Nunca façam nada por alguém esperando que ela faça o mesmo em troca, a expectativa é toda sua. Eu projeto muita coisa sobre as pessoas que eu amo, é natural, mas depois o baque da realidade quebrando a expectativa é muito doloroso. É difícil lidar com injustiças sem cobrar, mas é aquilo, isso é totalmente do outro e não diz sobre você, e sim do que você projetou. Foi mais uma do universo querendo que eu evolua, me testando, querendo que eu esteja mais alerta às pessoas, que eu permito que tenham uma importância na minha vida e no meu psicológico. O que eu sempre digo, se você não consegue aprender, o universo vai mandar as mesmas situações. Pouco tempo depois, uma instituição postou sobre o casamento caipira de Alan e Carol. Hanna, então, parou de seguir Alan no Instagram. A postagem diz o seguinte, A Narie, Kumade, Carol Peixinho e Kupade e Alan pediu pra avisar que vão juntar os trapos e que é pra preparar minha roupa que vai ter casamento na roça, pessoal. Tá esperando o que pra curtir essa festança com nós, Su? É, pessoal, será que Kalan está se firmando? Concorda com o posicionamento de Hanna? Obrigada e até o próximo vídeo.